Música Bom rapaziada, eu estou aqui com o Pelé, que é um dos produtores do Nutrix aqui de Santa Catarina Pelé, você já está na 18ª edição desse evento Eu sei que não é fácil hoje fazer evento de MMA no Brasil Conta um pouco pra gente aí dessa história do Nutrix Boa noite ao público aí Na verdade o Nutrix começou em fevereiro de 2009 Com uma expectativa de fazer um evento de jiu-jitsu Mas aí eu achei muito mais fácil fazer um evento de MMA Começou na cidade de Camboriú Graças a Deus na primeira edição a gente teve um público de 600 pessoas Que ficou por lá de fora, que a polícia militar interditou Então quer dizer, dali a gente sentiu que poderia fazer o evento E aí a gente foi tendo os nossos parceiros 12ª, 3ª, 4ª E hoje chegamos graças a Deus na 17ª edição Bom rapaziada, eu estou aqui com o Claudinho Arraes Que é o consultor da Herbalife É um dos patrocinadores aí do Nutrix Claudinho, fala aqui pra gente, pro MMA Connection A importância das empresas estarem patrocinando hoje Os grandes eventos aí no Brasil Bom, o Brasil é o dispensa comentário quanto a atletas e essa modalidade de MMA no mundo Né, tá nos grandes eventos aí do mundo Com os melhores atletas do mundo, são brasileiros E a Herbalife vendo isso, resolveu entrar com tudo agora no MMA Apoiando o Nutrix com a linha 24 Hours Que é uma linha especial pra atletas de alta performance E ninguém melhor que o atleta do MMA Pra mostrar essa alta performance E a Herbalife tá aí junto com todos agora nos eventos Aqui com a Ariane Da Academia Fight Clan Ariane, você fez uma luta ali muito difícil Pegou uma adversária dura da Academia Chutebox Mas você dominou ali O queijo ali por completo Foi conectando bons golpes Fala um pouco da tua vitória, tá feliz? Tô muito feliz, graças a Deus consegui sair com a vitória Sabia que seria uma atleta dura Eu tinha visto alguns vídeos Mas tava bem treinada Confio nos meus professores Temos um time grande de meninas na nossa equipe Que com certeza fez toda a diferença E é isso, espero que seja a primeira de muitas vitórias Parabéns, tá sucesso Obrigada Bom dia, vizinha Tá em forma, hein? Qual o segredo? Shake Herbalife de cookies Deixa eu adivinhar Hoje foi um shake de doce de leite Não, chocolate Que saúde, hein, vizinha? Qual shake de hoje? Isso é novo Mousse de maracujá Quer experimentar? O shake Herbalife tem fórmula balanceada com proteínas, vitaminas e fibras Já tomou seu shake hoje? Herbalife, nutrição para uma vida melhor Os meus companheiros sabem que podem confiar em mim A torcida sabe que pode confiar em mim Os adversários sabem o que estão enfrentando Na hora de fazer crédito consignado Chame quem entende do assunto Procure o correspondente autorizado BNG Banco BNG O banco do crédito consignado Primeiro aniversário da fábrica da Hyundai no Brasil Primeiro de muitos De muitos sonhos que sustentam o desenvolvimento De muitos empregos que aumentam as riquezas do país De muitos brasileiros que se orgulham de produzir os melhores carros do mundo Com capital 100% nacional E pode esperar Vem muito mais por aí Fábrica da Hyundai no Brasil Hoje e sempre o nosso lugar é aqui No coração de todos os brasileiros Você acha que luta é violência? Mas foi lutando que eu encontrei a paz Na prisão a luta conforta, alivia, dá esperança Por isso eu lutei E ensinei a lutar Até a juíza que me condenou Lutou por mim Hoje dou aulas e palestras Pelo Brasil inteiro Sem luta, meu irmão Não tem vitória É a sua história que faz a história da Nextel Por isso a gente tem 50 minutos Pra você falar com qualquer operadora Mais rádio e SMS ilimitados Live hurts Live scars Live wounds Em paz, em paz Holds in all the rain Ooh, life hurts Ooh Bom pessoal do MMA Conexion, estou aqui com o Marcelo Brigadeiro, faixa preta de luta livre, do mestre Marcio Coromado Hoje é proprietário aqui da Academia RFT aqui no Sul e também empresário de lutadores aí Marcelo, fala um pouco aí da tua carreira como lutador Então, eu comecei a treinar em 95, né? Tenho aí, eu acho que está chegando a 18 anos de luta livre Eu acho que dentro da luta livre esportiva eu sou o maior vencedor Na verdade, eu tenho o melhor currículo dentro da luta livre esportiva E aí tive uma lesão em 2008, me obrigou a me aposentar E aí eu fiz a transição para a parte de treinador, né? E de dois anos para cá eu comecei a empresário de atleta também e está tudo dando certo, graças a Deus Bom pessoal do MMA Conexion, estou aqui com o Marcelo Zulu É um dos treinadores aqui da Academia CMC, lá de Curitiba Zulu, fala um pouco para a gente aí da expectativa da luta de hoje aí do Marcão Então, nós estamos com dois atletas aí, o Marcão e o Bull Eles estão muito bem preparados, os dois estão muito bem preparados Vocês vão poder conferir aí o resultado dessa preparação durante o combate Tecnicamente, fisicamente, eu não tenho o que falar Eles estão 100% Bom rapaziada, do MMA Conexion Eu estou aqui com o Marcão Bad Face da Academia CM System Que vai disputar aí a final do GP Marcão, fala um pouco aqui para o pessoal do MMA Conexion Como é que está esse coração aí para essa grande final Pô, valeu galera do MMA Conexion Pô, o coração está mil por hora, né cara? Por vários motivos Pô, vai ser minha quinta luta no ano, né? E se Deus quiser vai ser a quinta vitória O que no Brasil é muito difícil alguém manter uma sequência assim De cinco vitórias consecutivas, né? E, além do mais, é o final do GP É, pô, é o cinturão que está em jogo do GP E se Deus quiser vai, vou para cima com tudo E o mais gostoso é que é uma revanche, né? É uma revanche na qual eu acho que eu ganhei a primeira luta Mas ficou na mão dos juízes Eles não viram a luta que eu vi Então, me dediquei o máximo Me dediquei mil por cento Para essa luta Não só por ser a final do GP Mas sim por ser uma revanche Você sabe como é que é, né? A gente é lutador e não gosta de perder Bênis Boa Levanta a guarda Fechadinho, fechadinho E aí E aí Boa Transcrição e Legendas Pedro Negri